Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de heterotopia subependimária. Temos aqui essa tomografia computadorizada do crânio, sem contraste. Observe que nós temos aqui na região periventricular, na região subependimária, essa faixa com uma densidade igual ao córtex. Então, essa faixa é a substância cinzenta heterotópica aqui na região subependimária, na região periventricular. O corte mais abaixo mostra o mesmo aspecto, essa faixa com densidade igual ao córtex na região periventricular. Lembrando que esses casos de heterotopia são melhor visualizados na ressonância magnética, mas casos avançados como esse aqui, casos extensos como esse aqui, pode ser levantado a possibilidade pela tomografia computadorizada, ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.